Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com um tutorialzinho para vocês de penteados para o dia das mães. O dia das mães é amanhã, eu sei, mas os tutoriais de hoje são super fáceis e vocês vão conseguir fazer assim, ó, muito rápido mesmo, tá? Antes eu queria muito agradecer porque a gente passou dos 20 mil inscritos! Yes! Hoje somos mais de 20 mil aqui no canal e, gente, com a ajuda de vocês eu tenho certeza que nós vamos chegar muito mais longe, muito, muito, muito mesmo, sabe? Então, por favor, se inscreva, dá gostei, compartilha com as suas amigas o canal, indique para as suas amigas, peça para que elas se inscrevam, me ajude na divulgação para que o nosso canal continue cada vez crescendo mais e a gente comece a ganhar cada vez mais força. Também não deixe de comentar porque eu fico muito feliz com o comentário de vocês aqui e nas redes sociais também, tá? E é isso, eu queria deixar um feliz dia das mães a todas as mamães do mundo, vocês são muito importantes, vocês são tudo de bom na nossa vida, a mamãe, minha mãe também, eu queria desejar um feliz dia das mães para você e falar que eu te amo muito e que eu estou com saudade de você também, tá? Os penteados são simples, são fáceis, porque eu tenho certeza que as mamães não querem fazer, não querem demorar, não querem enrolar, enfim, querem curtir com a sua família, com os seus filhos no dia delas, né? Ah, vocês estão vendo o cenário, gente? Estamos no novo cenário! Hoje nós estamos no nosso cantinho, o primeiro vídeo no nosso cantinho. Gente, aquela coisa mais especial que é dia das mães, vídeo novo, cantinho novo, quer dizer, vídeo no cantinho novo, gente, hoje nós estamos no cantinho novo. Então assim, vocês vão ver vários ambientes, eu vou mudando bastante e aí quando tiver tudo pronto eu também compartilho com vocês e é isso, eu espero que vocês gostam, estão muito felizes hoje. Muito obrigada por vocês que estão aí me assistindo e me dando carinho sempre, tá? Vamos lá conferir o tutorial desses penteados para a dina das mães. que gostam de uma coisa mais moderna, que quer estar com o cabelo solto no dia das mães, nós vamos fazer umas tranças bem simples, bem fáceis mesmo, vocês vão ver que não tem segredo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou separar uma parte aqui da frente. Olha só, meninas, eu separei mais ou menos uma mecha assim, um pouco média, deixei um pouquinho a franja, mas se você não gosta, você pode estar prendendo. Aí nós vamos fazer uma trança simples. Feito isso nos dois lados, nós vamos depois jogar elas lá pra trás, assim, né? Até que tá bem simples, tá bem facilzinho, mas o que vai dar o charme nessa trança é o que nós vamos fazer agora, ó. Então olha só, vou jogar ela toda pra trás e o que eu vou fazer? Só nessa parte de baixo eu vou beliscar e puxar os fiozinhos pra baixo. Vocês vão ver comigo agora. Olha só, o efeito que dá fica super fofo, gente. Bom, agora, olha só, tá os dois prontos, nós vamos colocar lá atrás e prender com uma laxiquinha e depois fazer uns cachos mais abertos aqui. Vamos lá, sabe? Tipo umas ondas bem naturais, nada assim, nossa, ela se produziu toda para o dia das mães. Não, uma coisa bem light mesmo. E agora eu vou mostrar como que ficou atrás pra vocês. Pra segunda opção, o que nós vamos fazer é usar um pentinho pra desfiar, você pode usar qualquer pentinho que você tem em casa. E eu vou desfiar só um pouquinho essa parte da frente, mas bem pouco mesmo, fazer uma coisa bem rapidinha. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos passar o dedo aqui da orelha sentido pra cima, sabe? Ó, como se fosse uma diagonal. Então eu vou fazer isso aqui, ó. E vai fazer um rabo de cavalo aqui, ó, com esse pedacinho aqui, ó. Fez um rabo de cavalo então nessa altura aqui, certo? Com essa partezinha que sobrou do rabo de cavalo, ó, nós vamos fazer o quê? Nós vamos só fazer assim com o pente, ó, dar uma bagunçada, uma desfiada. Por quê? Nós precisamos de criar volume aqui nessa parte, ó. Agora eu vou pegar aqui, ó, em direção abaixo da orelha, ó. Vou fazer a mesma coisa, dividir e vou amarrar com a parte de cima. Então olha só, ó, tá vendo a parte de cima e a parte de baixo? Então eu vou amarrar essa parte de cima com a parte de baixo. Fazer um segundo rabo de cavalo aqui. Piso o segundo rabo de cavalo, ó, agora o que nós vamos fazer? Aperta bem aqui e vamos puxar bastante essa parte de cima, ó. Deixar ele bem fofo e bem alto. Agora eu pego uma mechinha, ó, daqui de baixo, da mechinha do próprio rabo de cavalo e vou passar pra esconder essa xuxinha aqui, ó. Por fim, meninas, nós vamos fazer a mesma coisa com esse retantinho que sobrou, ó. Amarra aqui e puxa. E aí esse é o resultado final, fica assim um rabo de cavalo bem moderno, bem despojado, bem ousado e muito fácil de fazer. Gente, olha só. Meninas, a terceira opção é pra uma mãe, assim, mais tradicional, uma mãe mais clássica, uma mãe mais conservadora. É uma opção bem simples mesmo, tenho certeza que vocês vão adorar e é bem fácil de fazer. Primeira coisa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar um quadrantezinho aqui da frente, ó, dividir. E vamos desfiar toda essa parte da frente, o resto a gente vai guardar. Pronto, né? Até aqui tá bem simples, bem fácil, só deu uma desfiada. Agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar, ó, essa parte da frente aqui, direção à orelha, como nós sempre fazemos. Vamos usar assim, já, o que vocês acham? E vamos pegar outro lado, direção à orelha. Certo? Toda essa parte da frente, nós vamos deixar quietinha e vamos prender a parte de trás. E vamos prender aqui, ó, bem baixo, aqui, ó, bem na nuca. Vou pegar um donuts, vou colocar aqui, vou jogar o meu cabelo e vou colocar um elástico aqui, ó. Essas pontas que sobraram, nós vamos passar aqui pra baixo e vamos escondendo. Agora, vamos pegar essa parte de cima que já tá desfiada, vamos dividir em duas partes, de preferência duas partes mais iguais. E vamos fazer o quê, ó? Vamos fazer um transpassado aqui em cima e o restante a gente coloca em volta do coque, na verdade, e prende com grampos. Agora, com a lateral, ó, a gente pega toda a lateral, passa só um pouquinho o dedo no meio, assim, ó, pra não ficar totalmente junta. Coloca o grampo e essa lateral aqui nós vamos pegar e fazer a mesma coisa do outro lado. E com um efeito bem sutil, bem discreto, mas fica muito lindo. Para o último penteado, meninas, eu vou jogar a franja pro lado, tá? Você não precisa jogar, mas eu quis jogar. E aí, vou jogar também todo o cabelo pra trás, porque eu vou fazer uma trança lateral. E a gente faz uma trancinha. Se você não sabe fazer uma trança simples, básica, vou estar deixando o link por aqui, porque eu já ensinei aqui no canal a fazer uma trança para iniciantes. Trança bem simples. Trança, trança, que nem essa que eu tô fazendo agora, tá? Nós vamos passar a trança pra trás, ó, fazer isso aqui pra trás. Pegar essa outra parte, vamos esconder e vamos prender aqui atrás, porque aí vai ficar aquele efeito todo trançado atrás. Olha só, vou virar pra vocês poderem ver. Trança, jogo aqui, viro e vou pôr grampos e esconder o pontinho. E é isso, meninas, fica assim, fica muito lindo, fica muito charmoso, fica super fresquinho, olha só, não incomoda nada e fica com um toque de modernidade. Se a sua mãe quer um penteado assim mais preso e um pouquinho mais moderno, eu acho que essa opção vai ser ótima. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu queria muito que vocês fossem bem-vindas ao nosso cantinho, que daqui pra frente vai ter muitos, 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 muitos tutoriais, coisas novas aqui pra vocês. Não posso esquecer também de agradecer essa tia linda, que é essa t-shirt linda, que é da Calupa, olha só que linda, eles me enviaram, tá? Queria muito também agradecer a vocês que ficaram até o final do vídeo e pedir pra vocês, gente, por favor, que vocês me dêem um gostei se vocês gostaram, porque o gostei de vocês é muito importante. Eu sei que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, eu sei que vocês estão apoiando, sabe? E assim, os comentários, o carinho, isso é muito, muito fundamental pra mim, sabe? É muito importante mesmo. E é lógico, eu queria também pedir pra que vocês compartilhassem, indicassem o canal pras suas amigas. O celular acabou de tocar. Ih, o meu cenário acabou de cair. Então eu queria pedir pra vocês que vocês compartilhassem com as suas amigas, sabe? Que vocês indicassem o canal no meu Instagram, me sigam no meu Instagram, tem seis, muitas de vocês não me seguem ainda no Instagram, arroba a Pri toda vaidosa, vou deixar os links por aqui, tá? Então me sigam também nas redes sociais, indiquem o canal pras suas amigas também se inscreverem e recebem os vídeos em primeira mão, tá bom? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!